Salve, salve, galera! Álvaro Fernandes do Estruturando Ideias e hoje eu tô aqui com algumas informações que muita gente me perguntou sobre um país, Suíça, devo ou não conhecer? Então, eu vou dar a resposta já já. Solta a abertura! Então, galera, Suíça, eu fui pra Zurich. Você deve ou não ir para a Suíça? Então, isso vai depender muito das suas vontades, sonhos, objetivos, se você vai morar, se você vai turistar, o que você quer fazer, se você tá de passagem e lá é mais barato. No meu caso, eu tava de passagem, eu ia pra Paris e saí da Alemanha, então fui pra Zurich, que era mais perto, as hospedagens, tudo saía mais barato. Mas, conselho que eu dou, Zurich não tem muita coisa pra fazer, tem a fábrica da Lynch, o museu da FIFA, algumas coisas bem interessantes, mas o que eu sugiro pra quem gosta realmente de conhecer um pouco mais da cultura é bater perna nas ruas de Zurich. São coisas sensacionais, igrejas, aqueles relógios suíços maravilhosos que a gente só vê em filme, canivetes, lojas, mas não pra comprar, porque são caríssimas. Tem uma loja, tem uma rua, que tem algumas lojas, como todo centro da cidade, mas com as coisas mais caras que eu já vi na vida. Mas, é óbvio que é um dos maiores salários mínimos do mundo. Zurich é a cidade mais cara da Europa, e uma das mais caras do mundo, mas também tem um dos maiores salários mínimos do mundo. Então, não adianta a gente comparar, sendo turista, que lá é muito caro. Óbvio que a gente passa os preços pra quem vai turistar, então você vai ficar um pouco espantado com os números que eu vou passar aqui pra vocês, que eu desconheci quando cheguei lá. Sabia que era caro, mas não sabia que era tão caro. Eu peguei alguns dados aqui, a Suíça chega a ser 66% mais caro do que outros países da União Europeia. Olha isso. E algumas coisas também, bebida não alcoólica, 73% mais caro que a média dos outros países da Europa. Hotéis, 65%, roupas, vestuário em geral, mais de 40% mais caro. E bebida alcoólica só é mais caro na Noruega, depois é na Suíça. Lembrando que eu fiquei em hostel, eu conheci 3, 4 casais, 2 brasileiros, que ficaram lá porque era muito caro. Então, é quase impossível você ficar num hotel, assim, 5 estrelas, sem pagar muito. Você vai pagar muito. Mas, se você tiver dinheiro, se você quiser conhecer Zurique, pelo menos, vale a pena. Eu não falo que não valha a pena. Tudo vale a pena, mas depende do seu objetivo. Se fosse hoje, eu passaria por lá novamente, mas ficaria menos tempo. Eu fiquei 3 dias, ficaria 1,5, 2. Mas, como eu cheguei de ônibus e saí de ônibus, o meu deslocamento foi muito mais tranquilo na cidade. Eu não tive que pegar avião, sair de avião, ir para o aeroporto, que isso acaba ficando bem mais caro na viagem. Zurique é uma cidade muito legal, mas é muito caro. Eu lembro que a média de refrigerante era entre 45 e 60 centavos, um genérico, 2 litros. E lá era 3 euros. Uma lasanha, daquelas congeladas de meio quilo, custa em média na Europa, já cheguei até a ver 60 centavos. Mas, em média, 1,52. Em Zurique, era 6,50. Imagina um restaurante. Eu fui ver preços de restaurante lá caríssimos. Um restaurante, assim, bem tranquilo, bem humilde, digamos assim. 50, 60, 70 euros. Então, convertendo aí, dependendo, 4, 5 reais o euro, por 300 reais mais a bebida. Então, é muito caro. Um corte de cabelo eu vi, em dois barbeiros diferentes, cabeleireiro, entre 60 e 80. Eu vi de 60 e vi de 80 euros. A gente está falando de 400 reais para dar um corte no cabelo. Aí, eu usaria cabelo grande. Mas, lembrando que a gente sempre tem que ver com visão de turista. Porque se você morar lá, você vai ganhar um salário mínimo alto. Você vai ter condições de se manter lá. Então, a gente olha como brasileiro, como classe média, classe alta, classe baixa. E viajar, a gente tem que se adequar. Se adequar, vai ser difícil em Zurique. Mas, é uma cidade sensacional, vale muito a pena. É a cidade dos negócios. As pessoas são super educadas. Eu nunca vi pessoas tão educadas como na Suíça, como em Zurique. Desde o pessoal do hostel, até o pessoal da rua. Eu vi um acidente. Porque um cara fez uma besteira, assim, ele se acidentou, bateu quase de frente com o outro carro. Os dois saíram. Em 15 segundos, no máximo, um trocou o cartão com o outro e foram embora. Ou seja, confiança. Lá tem quase uma lei do silêncio. A partir de 8, 9 horas. Zurique, todo mundo fala baixo. Na Suíça, todo mundo fala baixo. Mas, 8, 9 horas, quase ninguém na rua. No hostel, pediram pra gente falar baixo duas vezes. Então, é uma educação. É uma coisa diferente. Óbvio que tudo é mais caro. Mas, vale a pena você conhecer. Então, esse é meu relato aí. Se vale ou não vale a pena conhecer Zurique. Eu acho que vale a pena todos os países, todas as experiências. Por mais ruins que venham ser, ou pela experiência que aconteça e seja ruim. Vale a pena pro seu aprendizado como viajante, amadurecer na vida e várias outras coisas. Beleza? Então, espero que tenham gostado. Tem desconto aqui na descrição do vídeo. Muita informação. Muito vídeo legal. Vídeos antigos. Vale a pena ficar ligado no canal. Não se esqueça. Inscreva-se. Dê o like. Diga aqui se você tem vontade de conhecer Zurique. Se não tem. Se você já foi pra Suíça. Se não foi. E deixei seu recadinho. Beleza? Então, valeu galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.